Oi, como vai você? A maioria de vocês não sabe qual que é a sensação de tomar alguma coisa numa caneca que tem a sua própria cara estampada. É a má coisa se você for, sei lá, o tigre do Tony e comer sucrilhos. É a mesma coisa que você for aquele personagem que é no skate ou aquele personagem que indica profissões para ser seguidas atrás do Todd e tomar Todd dentro da sua casa. Ou da sua própria profissão que está seguindo por intermédio do Todd. Paulo, oi. Tá friozinho hoje. Tá. Vamos tomar um chocolate quente? Bom, o chocolate quente mais bonito da cidade. Ninguém ouviu o que você está falando. É que eu estou fazendo com uma vozinha assim para conquistar você. Tá certo. Um brinde ao mais poxa vida. Que caso você não saiba, eu vou vlog. Um canal menor do que o Rolê Gourmet por aí. Rolê Drinks. É hora de expandir os horizontes, Rolê Drinks. Por quê? Porque sim. É. Por que não? Um brinde ao... Por que não? Vamos fazer aqui o chocolate quente. Que é um chocolate quente um pouco diferente. Né? Por quê? Porque, cara, chocolate quente a gente em geral pensa Todd com leite quente. Olha só. Esse aqui vai um monte de coisinha fresca. justamente para você que gosta de reclamar quando a gente no Rolê Gourmet usa coisas que não são tipo salsicha e batata. Eu acho que se a gente usasse salsicha e batata no chocolate quente ia ser uma bosta. Pois é. Por isso mesmo que a gente vai usar leite. É, leite normal. Vai ter também Nutella. É, pô, é Nutella, cara. Ó, isso aqui não é merchan. Se você tá falando, é, Nutella deu uma grana pra vocês, não deu porra nenhuma. A gente gastou. A gente gastou. Essa embalagem tá uma bosta. É, justamente, cara. Essa embalagem aqui, você abre isso aqui e daí você tenta, tipo, cavucar ela aqui, ó. Você tem que, pô, é foda. Mandrágora. Mandrágora. Gengibre, né? Mandrágora, não adianta você falar que é do Harry Potter. Porque é do labirinto do faldo. Porque é muito mais da hora. Sim. Seus cornos. Gengibre, cara, você vai falar, pô, é estranho, não sei o quê. É estranho pra caralho, na verdade. Você que fica todo chupa rola falando, ah, porque eu vejo coisas nas nuvens, desenho do coelhinho, cara. Eu vejo coisas no gengibre, mano. Vejo coisas no gengibre, que é muito mais hardcore, cara. Isso aqui parece um cara com uma mão, com elefantíase, uma perninha, a outra que ele perdeu. Lá. Na Iugoslávia, durante a guerra, e a outra mãozinha dele tá no chão, ó. É tipo um cara de Chernobyl. Vai! Cocaína. Porque pra ter um chocolate quente que anime, você precisa de pó. Brincadeira, gente. Isso é tudo mentira, cara. Isso aqui é maisena. Se tiver tudo isso de pó, tá foda aqui. A galera também xinga. Ai, desnecessária a piada do chorão. Cara, desnecessário é viver, cara. Se você tá vivendo, qual que é a necessidade disso? É, meu. Qual que é o ponto, né? É, você tá vivendo, tá ali, tipo, trabalhando. Você vai todo dia no banco, preenche a tabela do Excel. Qual que é a necessidade disso, cara? É, pega trânsito, tá ligado? Depois tenta se matar, não consegue. É, meu. Qual que é a necessidade disso? Necessidade de se divertir e tomar um chocolate quente. Bem pra la pau mesmo, cara. Que vai... Marshmallows. Você gosta de marshmallow? Algum. Pois é. Eu, na verdade, não, cara. Mas assim, é um negócio gostoso de pôr a mão. E no chocolate quente, por incrível que pareça, ele fica melhor ainda, cara. Porque dá uma derretidinha. Ele derrete, né? Ele fica meio... Vamos lá! Que esse vai ser um drinks, por incrível que pareça, bem fogão. Um brinde! Um brinde, seja lá o que for. Porque é isso aí, cara. A vida é isso aí. Eu acho legal, Madrágora, você dar aquela brincada de escoteiro. Aqui, ó, você vai... É, como se eu tivesse sido escoteiro na minha vida, né? Mas qualquer onda. Não, ó, de você ficar com o canivete fazendo estaca. E eu vou cortar exatamente uma rodela fininha. Isso aqui é muito bom quando você tá, tipo, com a gargantinha meio ruim, sabe? Tá com a gripinha, pá, não sei o quê. Vem cá! Ó, é a receita. Vamos começar ela com o fogo desligado. Vamos colocar o nosso leite. Eu sei que é mancado, mas eu lembro uma época que eu era pequeno e as aminhas da minha mãe estavam tendo filhos. E daí tinha uma parada que era pra, tipo, extrair o leite do peito. Ordenhadeira. Eu achava aquilo lá completamente bizarro. Eu ficava, nossa, mano, que ponto chegamos, né, humanidade. Quer dizer, ser mãe é um negócio que machuca pra caralho, né? Acho que não devíamos mais ser, cara. Ó, vamos lá. Senhor Nutella, você, filho da puta, que fez essa embalagem aqui que enche o saco. A gente vai pegar aqui, ó, uma colher de Nutella pra caralho. Não cai no cano. É, não, mas tudo bem. Então a gente colocou aqui e vamos com o nosso... Isso aqui é um fuê, mano. Você não tem fuê, você vai de garfo. E daí vamos integrar ele aqui. Pode ver que ele já deu uma misturada. Depois que você misturou a primeira colher, vamos pra segunda. E esse é o momento onde, senhor Nutella... Não, mas olha por que merda, olha só. O cara fez uma embalagem que ela já vem amassada, ó. Pra ninguém ter o prazer de amassar na vida real. Segunda colher. Sabe a garrafa pet quando você dá aquela... Amassadinha, você não consegue desamassar a minha pau? Nunca mais. Ela fica e você fica assim... Ela fica girando assim. Você fala, nossa, que bosta, eu não consigo... É tipo isso, ele já fez. Você tem como sentir que ele tá diluindo? Isso aqui eu tô me sentindo meio no Pesca e Companhia, tá ligado? Por quê? Porque assim, eu coloco aqui o fuê e eu sinto que tem ainda a gosminha aqui. Então parece que eu peguei o peixe e deu isso aí. Tem que pensar ainda. Nossa, Pesca e Companhia, né? Toda vez que eu vi uma musiquinha da abertura do Pesca e Companhia, eu sabia que a minha vida tava em risco. O fio tava eminente, pô. Pesca e Companhia... Ou seja, eu peguei uma areia no olho. Eu falo assim, nossa, por que eu tô acordado no domingo nessa hora, cara? Que bosta, alguma coisa errada acontecendo. Meu, imagina só, né? O cara do Pesca e Companhia é o apresentador que mais incitou em suicídios na história do Brasil. Ó, vamos colocar uma colherinha. E vamos de pouco em pouco colocando maisena. Que é pra dar uma engrossada no caldo aqui. Se você colocar muito, ele vai empelotar. Leite frio, tá? Se você botar ela no leite quente, ela vai empelotar na moral. Vai ficar uma merda. Ó, dissolveu. Bonito. Podemos passar pra segunda. Ao todo vão ser umas três colherinhas, tá? Então, ó. Aqui a gente vai começar a... Vamos ligar o forno. Ligar o fogo. Eu vou colocar a nossa fatia de mandrágora. Fatia de mandrágora, ó. E aí aqui a gente vai... Dá uma mexidinha nele. Até ele ferver um pouquinho, né? A gente não quer que ele... A coisa do leite ferver, sabe? Que transborda. Ele pode subir, né? É, a gente não quer que ele suba. Aí ele sobe. Mas quando ele não tá estragado, ele sobe. Quando tá estragado, ele não sobe. De jeito nenhum. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Porque todo mundo quietinho aí não vai subir ninguém. Exatamente. Um brinde a não subir ninguém. Eu acho legal quando a gente pega e fala alguma coisa. Faz uma pergunta. E pede pras pessoas responderem nos comentários. Porque aí todo mundo responde. E todo mundo briga por causa da pergunta. Então, ó. Responda porque o leite sobe. E briguem por causa disso. Um brinde a sua briga que você tá tendo agora nos comentários. Ó como tá cremosinho já, ó. E, ó. Pode vim ver. Pode vim ver, né? Ele vai falar. Pode vim ver que tá com cheiro bom. Vamos agora... Lá... Pra empratar o nosso... Chocolate quente mais bonito da série. Empratar ou encofar? Parece que... Parece que encofadia... Parece que encofadia... Aqui. Ó. Coloca o seu chocolate quente... Na caneca. Na caneca. Aí vai aquela fumacinha. Fumacinha. A gente vai colocar agora, ó. Canela. Ó. E aí você coloca o seu... Marshmallows. Ele fica aqui tipo... Náufrago. Ele vai começar a derreter. Vai começar a derreter. E vai ficar da hora. E agora a nossa versão do chocolate quente... Versão alcoólica. Ou alcoólatra. Depende do grau de alcoolismo... Que tá no seu sangue. A primeira coisa que você tem que fazer... É a mesma receita. Você coloca... Todo o seu... O seu chocolate quente aqui. E daí você vai fazer o seguinte. Você vai precisar de... Baileys. Que é Irish Cream. E rum. Que é rum. Coloca meia dose de cada um. E dá aqui a mexidinha. E você coloca aquele marshmallow esperto. E ó. Porque não pode ficar muito gostoso. É. Você põe um pouco de... Canelinha. Ó. Se liga. O meu já derreteu quase tudo. A gente tá ficando esgurmitado. Tá esgurmitando tudo. Esse vai ser o... Esse vai ser o que? O chocolate... Era o chocolate quente mais bonito da cidade. Mas pode virar o chocolate quente Pesca e Companhia. Numa boa. Acho que tem que ser, né? Então é um chocolate... Um brinde ó. Vamos fazer o... Pesca e Companhia. Pô, meu. Ficou da hora. E dá pra você chapar o coco tomando isso aqui, cara. Numa noitezinha fria de inverno. Ô, sério. Experimenta esse aqui. Com marshmallows. Acho que não vai fazer careta, não. Tá bom. Vamos lá. Talvez só um pouquinho. Mas vai valer a pena, Fernando. Vamos lá. Pesca e Companhia. O seu tá bem mais forte, velho. O seu tá bem mais forte. Ó, esse aqui também é pra você enfrentar a sua vida. Isso aqui é pra você crescer os seus problemas. Um brinde a todas as pessoas que cometeram suicídio. Vendo Pesca e Companhia numa manhã fria de domingo. Tchau. Eita nóis, hein? Isso aqui tá forte.